Secretário-Geral Anu visita a exposição em arquivo do Museu de Resistência Timorense. Secretário-Geral Anu António Guterres e a Quinta Loraicne visita o arquivo do Museu de Resistência Timorense por olhar a exposição no objeto histórico Sirneberra e Irafat em Refere. Além da visita, a líder Anu Nemos, a Ibenaca Especial, a Mutu Kosef e o Governo, e o Programa Presidente Horta Show e o Arquivo do Museu de Resistência Timorense na Bem-Modera Rússia e Festados e o Museu de Resistência Timorense. No Nemos, a Quinta Cala, no Estado Timor-Leste, oferece jantar para a Secretaria-Geral Anu no dar símbolo Fraternidade e Não Amizade. E a quarta semana, no Nemos, o Estado Timor-Leste condecora a Secretaria-Geral Anu António Guterres com medalha Ordem do Timor-Leste Grande Colar. Com decoração, o Estado Timor-Leste para António Guterres, no dar símbolo Reconhecimento Ida, também durante assumir cargo a Nessão Primeiro-Ministro de Portugal, pois se tineram unidade dos CES-05, tineram unrua-rua, António Guterres defende, makasso Timor-Leste, na luta da independência. Adore, cemenas, ziomen.